Você sabe como é que você se define? E como é que você é profissionalmente? Deixa eu te contar uma coisa curiosa. Você sabia que há quatro tipos de profissionais? Eles são o seguinte, normalmente, e esses dois primeiros que eu vou falar para vocês, eles compõem simplesmente 80% da população. Olha só, coisa curiosa. E você deve ter encontrado pessoas assim. O primeiro é aquele profissional que é ruim. Aquele profissional que é ruim, ele nunca fica no emprego, ele é sistematicamente mandado embora, ele sempre pula de emprego, de emprego, ele não sabe por que ele está trabalhando, ele não sabe por que as coisas estão acontecendo. Aí, a partir desse aqui, que a recompensa dele é absolutamente zero, existe um outro tipo de profissional, que é um grande salto, que é o profissional que é aquele mais ou menos bom. É aquele que faz arroz com feijão, é aquele que faz o que é pedido, e nada mais além do que é pedido para ele. Esse é o tipo de pessoa que, normalmente, ele é realocado para outro lugar. É aquela pessoa que, às vezes, fica 10 ou 15 anos em uma mesma empresa. Não que isso seja ruim, mas, simplesmente, ele não desenvolve, não colabora, não faz com que as coisas aconteçam de verdade. Mas ele faz um trabalho mais ou menos, um trabalho bem feito. Agora, existe um profissional completamente diferente desse, que compõe apenas 15% da população mundial. E sabe qual que ele é? Ele é um profissional que é excelente. Ele tem um nível de excelência de excelência completamente diferente. Esse é um grande salto com relação a uma pessoa que é mais ou menos boa. Essa é aquela pessoa que, se as coisas estiverem bem alinhadas, ele faz um trabalho absolutamente formidável. Ele não espera o que as pessoas pedirem, ele simplesmente faz as coisas, mas ele depende de como é que está o ambiente. Se as pessoas em volta dele estiverem bem, ele trabalha formidavelmente bem. Se as pessoas em volta dele estiverem mais ou menos, ele trabalha mais ou menos bem. Mas esse já é aquele profissional que normalmente consegue os grandes saltos na carreira. Melhores salários, melhores oportunidades. Mas esse não é o topo. O topo é aquela pessoa que é considerada fora de série. Essas são as pessoas raras de você encontrar. E esse daqui é o tipo de pessoa que você precisa ser. Se você se vê em situações onde você não está conseguindo ficar no emprego, onde você está com dificuldade de relacionamentos, ou você não está se desenvolvendo no esporte, você precisa se colocar nessa posição. E essas pessoas são chamadas de fora de série. Essas pessoas não dependem dos outros. Essa pessoa simplesmente faz as coisas não porque ela se compara com o outro, mas porque ela é esse tipo de pessoa. Ou seja, a diferença entre os outros e esse daqui é só uma diferença psicológica. É uma pessoa que é consistente. Independente de como esteja o ambiente lá fora, ela simplesmente é assim todos os dias. Então, se você quiser saber como é que você faz para você dar um grande salto na carreira e para você ter um relacionamento que você sempre quis ter, a vida que você acha que você merece, você precisa ser uma pessoa fora de série. Não dependa dos outros, não dependa da opinião dos outros. Faça as coisas porque você tem o dom e o talento, mas porque você tem e você é o profissional que você tem dentro de você.